Oi meninas e meninos e hoje eu vou gravar um vídeo de resenha de um kit de batons da Kelly Jenner, tá? Vocês sabem aí que eu recebi várias coisinhas aí do AliExpress e do Ebay e eu vou gravar pra vocês hoje a resenha do kit de batons, tá? Que é esse aqui da edição de aniversário, tá? Uma edição limitada que foi quando ela completou um ano da lojinha dela, da marca dela e ela lançou esse kitzinho, tá? Que vem seis mini batons líquidos mate, tá? Esse aqui é um deles que eu tô usando pra vocês verem como ele é lindo, maravilhoso e ele vem assim na caixinha dourada eu comprei esse aqui no AliExpress, eu paguei acho que 15 reais nesse kit mas ainda consegue achar no Ebay, tá? No AliExpress não consegue achar com mais quase nada de réplica não consegue achar, tá muito, muito escasso e quando acha é muito caro então ainda consegue achar esse aqui no Ebay eu acho que por 15 reais ou até menos, não sei mas ele é assim, a caixinha é dourada e daí aqui do lado é pretinho e aqui dentro, aqui na frente vem escrito não sei falar inglês, né? então vamos, aqui na frente vem escrito isso e é um batom líquido mate aqui embaixo não tem escrito nada, ele é dourado também não sei como é a caixinha da original porque eu não tenho, né? então a gente vai na réplica mesmo, né gata? daí aqui você abre e tem seis mini batons, tá? eles são menores do que alguns outros da coleção dela aqui atrás dele vem um, alguns dizeres os ingredientes, quando que foi fabricado, tudo mais o site dela, tudo certinho e aqui vem os batons, tá? que são mini batons a caixinha é de papelão essa daqui também é de papelão e eles vêm assim eu vou deixar passando pra vocês as cores dos batons que eu passei nos lábios, tá? vou deixar já nos lábios e vamos pra primeira cor a embalagem, ela é olha, você abre aqui em cima e tira o batom por cima ela é bem pequena, tá? ela é menor do que alguns outros da coleção dela olha, ela é assim, ó bem pequenininha, tá vendo? bem pequenininha aqui, deixa eu ver quantos ml vem hum, não tem falando quantos ml vem deixa eu tentar achar em algum lugar pra ver se eu acho mas as cores que tem aqui é... Exposed Douty Car Coco Kai Candy Kai Christian Christian eu acho que aqui vem 2, 65 0,65 ml então, geralmente um batom líquido mate comum vem 4 ml esse aqui vem 0,65 tá? então é bem pouquinho mesmo é mais uma coleção aí limitada pra você guardar aí fazer uma colecionar, na verdade, né? porque eles vêm bem pouquinho produto então eu vou deixar a foto aqui vou até vir mais pro lado e vou deixar a foto aqui dele nos lábios e esse aqui é o Exposed, tá? vou deixar o nome passando também hum, ele vem 0,65 ml, tá? ele é líquido mate ele é um nude muito bonito essa coleção tem mais de tons de nude assim hum, eu gostei bastante ele é um nude muito bonito ele é fácil de aplicar ele gruda um pouquinho mas com o passar do tempo ele vai vai te saindo essa sensação de que gruda, sabe? com o passar do tempo ele vai saindo mas ele é um dos que gruda, tá? nenhum dos outros gruda inclusive esse aqui que eu tô, ó não gruda nada a camada é super seco e não esfarela e não craquela também e também pigmenta super bem, tá? eles não falham na pigmentação esse aqui, ele gruda um pouquinho ele é um pouco fininho pra passar mas ele pigmenta numa camada só já pigmenta todos os lábios, tá? não é aqueles batons que são finos que tem que passar várias camadas esse aqui, uma camada só pigmenta todos os lábios a próxima cor deixa eu guardar aqui direitinho a próxima cor é a Dolce Kai que é esse aqui pequenininho também 0,65 ml de produto vou deixar a fotinha aqui esse aqui, ele é um pouco mais grosso ele não gruda também ele é muito lindo muito maravilhoso também é um tom de nude um pouco mais aberto eu vou passar todos aqui na mão pra vocês verem a diferença na mão porque assim, foto a gente não consegue ver a diferença de um pro outro, né? então vamos passar aqui na mão pra vocês verem esse é um tom mais frio, tá? o Dolce Kai e o Expose é mais pro terra, sabe? ó, esse aqui é o Expose e esse é o Dolce Kai ele é um pouco mais pro tom de frio mais pro cinza, sabe? um tom frio mesmo a próxima cor vamos pra próxima cor esse Dolce Kai também não falha nenhum deles falha eles são super pigmentados não falham quase nada, tá? aliás, não falham nada, nada, nada esse aqui é o Coco Kai que é um mais pro rosado ele é um tomzinho mais pro rosado e ele fica lindo também esse aqui, ele é um pouco mais grosso que os outros, tá? e ele é mais rosado muito mais rosado que os outros, ó e ele também não falha nada seca super bem e esses não grudam, tá? só o primeiro que gruda o Expose a próxima cor é o Candy Kai que é uma das cores mais bonitas assim, que aquele gene tem na coleção dela então, esse aqui é o Candy Kai ele também é embalagem 0,65 DML esse aqui é mais fininho mas cobre muito, muito bem ele é esse aqui, ó pode ver que são tons de nude, né? assim, um nude pro rosado um nude pro... mais pro terra ele oxida um pouco também tá? vamos para o próximo que é o Kristen que é uma cor nova na coleção dela ela não tem essa... não tinha essa cor aliás, agora ela já tem ela não tinha essa cor na coleção regular dela mas agora ela tem e ele é um tomzinho de... não sei decifrar esse tom, gente ele é esse aqui, ó um... um terra mais... é... esse aqui é mais pro terra esse aqui é mais pro tijolo mas essa cor tijolo, assim, sabe? muito lindo mesmo também não gruda muito maravilhoso e a última cor que é essa que eu tô usando que é a Leo que eu amei essa cor, gente ele não gruda nem um pouquinho, tá? é esse que tá aí passando nos lábios mas é esse que eu tô usando, ó não gruda nada, nada, nada e ele é bem, bem escurinho eu amei esse tom aqui, tá? não falha nada também, ó não falha nada e ele é esse tom aqui Leo que é o mais escuro que ele... esse aqui também vende numa... é uma edição limitada de alguma coleção dela aí mas ele vende separadamente também em tamanho regular então é assim, gente o cheiro dos batons são agradáveis são meio docinhos mas não são muito doces todos, sem exceção com uma camada esse Leo eu passei apenas uma camada todos, sem exceção pigmentam super bem só o primeiro que é o Exposent que gruda, tá? as outras cores não grudam então eu acho que vale muito a pena aí pra quem quer colecionar a embalagem aqui a embalagem aqui é um metal bem fraquinho, tá? se você não tomar cuidado opa se você não tomar cuidado ele dá uma arranhadinha aqui, ó não sei se dá pra ver mas tá meio arranhado aqui na embalagem mas eu acho que super vale a pena assim, pra quem quer colecionar é um item realmente de decoração de coleção mesmo, tá? tanto que eles eu não vou usar tanto, né? porque eu não vou comprar mais nunca o original porque é super caro e ele é assim, ó super pequitiquinho bonitinho então dá pra você aí fazer um combo aí colecionar com 50 reais você coleciona todos os produtos da Kelly Jenner no eBay, né? e no AliExpress pra quem achar aí você guarda ele e põe ele lá no lugarzinho e são muito bons pra quem não vai colecionar mas vai usar são muito bons tem tantos batons pro dia a dia quanto batons pra noite ou pro dia também você usa as cores que você quiser na hora que você quiser esse aqui eu amei, gente sério eu tô chocada muito, muito maravilhoso então é isso, tá? espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo há uma coisinha a duração deles dura se você comer alguma coisa gordurosa ele vai sair aqui no centro dá pra você retocar ele com ele dá pra você retocar mas dura em média 4 a 5 horas mais horas se você não comer ou não beber nada mas média 4 a 5 horas se você comer alguma coisa gordurosa ele vai sair também, tá? gostei bastante então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau